Música Boa noite, Sr. Presidente, a todos os colegas e vereadores, a toda a plateia que se faz presente em cada um, a imprensa, a palavra, a escrita, e a todos que nos ouvem até esse horário. Quero começar falando das minhas indicações, mas, segunda-feira passada, por acordo com o que a gente acabou não comentando, e quero comentar nesta segunda-feira, começar por ela, uma indicação que fizemos ao prefeito e ao secretário de saúde, onde a gente vê e é procurado por alguns munícipes, onde os ESFs acabam ficando sem médico no período de férias, ou algum problema de saúde. Então, sugerimos e pedimos que, de alguma forma, o secretário venha estudar um jeito para ter uma pessoa que venha suprir essa falta, venha suprir essa falha, da ausência desse especialista, desse médico, para que não venha a ter prejuízo os munícipes, as pessoas que precisam, que chegam até o ESF, muitas vezes, a tarde de férias tem que esperar até o mês que vem. Então, conseguindo mais um, para estar rodando e colocando ele, de alguma forma, conversei com ele, a pessoa vai estudar o caso e ver o que pode ser feito, mas eu acredito que é um pedido de muita importância e que vai vingir em conta com a necessidade da população que usa ali o ZSF. Outra indicação, nº 138, barra de 2014, no dia de hoje, peço ao prefeito municipal, o Paulo Samara, com o cofre ao secretário municipal de educação, a nossa secretária, a instalação de um parque infantil, pregaute, nas mediações da feira, livre do produtor. O que acontece? Ali os pais vão para a família, para as crianças, e acabam não tendo um lugar seguro para eles. Aqueles que vão, que têm dinheiro para pagar uma caminhelagem, com um brinquedo, não é brincadeira. Aqueles que não têm, a criança acaba ficando sem uma atividade. Então, o pedido, é que num lugar estratégico próximo ali à feira, possa colocar um parquinho, para que as crianças venham estudar ali, enquanto o pai está na feira, mãe, e aproveitem, e bem próximo ali, cabe o parque, fomos procurados por alguns, alguns pais ali, pedindo, e aí está feita a indicação, e acredito que é algo simples de se resolver, e que vai, funcionar ali, o pessoal que frequenta, aquela área que ele, tem a feira. Indicamos também, a indicação de número 79, barra de 2014, ao prefeito, e ao secretário de obras, Rafael, estive já com a moradora, com os moradores ali, ali no Jardim Aeroporto, a rua Confins, até a rua Pampulha, é um pedaço, o pessoal sofre ali, dia de chuva, acaba se inundando, a água fica acumulando, entra para dentro da casa, e sem contar, aquelas ruas morrem, ali no acerto, no pasto, e não tem acesso para o outro lado, o cara morreu na rua, ele tem que voltar, e o nosso pedido é o quê? Para que venha mudar a cerca, e abrir, ali uma rua, que futuramente, vai se lotear, e aí aquela rua, e vai servir, para ligação, de um bairro para o outro, de um lado para o outro, até uma saída, para a própria viatura da polícia, passar, e resolvendo também, o problema, dessa água, que acaba sendo, acumulada ali, no período de chuva, conversamos com o proprietário, ali do loteamento, no futuro loteamento, onde se deu, e concordou, em permitir que seja aberta, aí essa rua, então fica a nossa indicação, ao secretário, pedimos que quanto antes, ele possa resolver, esse problema, dos moradores, quero parabenizar, secretário, de educação, o Robinho, pelos agasalhos, distribuídos, uma boa hora, porque o frio está aí, e esses agasalhos, vieram, de encontro, bem no período, do que necessário, onde o frio chegou, e as crianças, já estão, agasalhadas, para realizar, toda a equipe, a Dulce, que se empenhou, se inscreveu, e levou, o dono, do nosso prefeito, para aquele evento, recebeu ali, o prêmio, de prefeito, empreendedor, então, parabéns, a todos, que tiveram, envolvido, ao prefeito, pelo, empenho, e pelo título, bom, fizemos uma indicação, no passado, para os, assim como o governo, do estado, faz, uma premiação, para incentivar, as crianças, a estudar, para que o município, também, fizesse, né, premiações, que, essa tendência, que é nosso, porque só, a estadual, e não o municipal, também, poder, ganhar, e, parabenizar, porque hoje, tivemos ali, e, o prefeito, com a secretária, de educação, e ficou muito bonito, ficou além, do que a gente, né, imaginava, esperava, ficou muito bom, e as crianças, os pais, você vê a minha satisfação, né, deles, estarem recebendo, um prêmio, e eu acredito, que só tem a motivar, né, as crianças, a estudar, cada vez mais, os pais, foi bem colocado, aí, pela secretária, a importância do pai, nessa questão, educação do filho, de estar cobrando, de estar olhando, de estar vendo, está acompanhando, como está o seu filho, na escola, para que ele chegue, a ser um aluno, exemplar, e venha ganhar, ali, né, como foi, sorte, foi premiado, esse ano, com bicicletas, e, notebooks. Bom, quero cobrar, pedir, já estive conversando com o prefeito, ele disse que vai estar agilizando, para que seja solucionado, quanto antes, a gente já falou aqui, sobre a iluminação pública, e a falta, da cidade das lâmpadas, mas, ele me disse, né, que, assim, agora, nessa semana, é feita a licitação, e que não vai esperar, essas lâmpadas chegar, mas sim, vai mandar buscar, para que venha ser colocadas, as lâmpadas que estão voltando, e nós, estamos sendo cobrados, e ele falou, não vou esperar, vou pedir para vir, porque foi um problema, de licitação, e aconteceu, e, por isso, essas lâmpadas, ainda não estão aí, então, fica aqui, a nossa informação, para a sociedade, e contando com que, isso seja feito, da forma mais rápida possível, para me atender, tem pessoas que vêm de escola à noite, que passam para essas ruas, e que é perigoso, de fato, bom, o Gilson comentou aqui, acreditamos que acabou a novela, e espero, e tenho fé, que ela realmente acabou, desse anel virar, tivemos ali, reunidos, lá em Brasília, foi, passado, toda a documentação, do depósito, daqueles, do valor, para aquelas pessoas, que ainda não haviam recebido, e que agora, acreditamos, que vai sair, nesse tão sonhado, no virar, que tanto tempo faz, que está esperando, a população esperando, para que venha, ficar pronto, então, acreditamos que essa novela acabou, esperamos que sim, e que, rapidamente, se conclua. A Pedrocian, nós estamos falando, o presidente falou, a respeito da sujinha das obras, que acaba sujando mesmo, mas, a Pedrocian, peço aos responsáveis, que, executaram, a obra que abriram, cortaram, depois passou asfalto, está sujo, está muito sujo ali, muito resto de terra, montes de areia, precisa, organizar aquilo, e a gente pede, que venha fazer, porque, a entrada da cidade ali, o asfalto não está legal, por conta do fluxo de carreta, mas, está mais feio ainda, por conta, da sujeira, que deixaram ali, das obras, então, pedimos, encarecidamente, que venha, solucionar e resolver, esse problema, que a população, nos regra, nos pede, e tudo mais, muito obrigado, senhor presidente, um forte abraço, a todos, e a gente pôr, e, que venha, e a gente pede, e a gente pede, a gente se pede, a gente pede, mas, até a gente pede, Legenda Adriana Zanotto